Susto, tá vendo? Você tá com a viseira aberta, galera. Ah, que suca louco. Caralho. Praticamente uma pedrada na... ...na viseira. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas o barulho vocês vão ouvir, vão ver o movimento que eu fiz com a cabeça. Susto, tá vendo? Você tá com a viseira aberta, galera. Perigo do caramba. É isso aí. Ah, que suca louco. Ah, moleque. É um pior que o outro mesmo. Teto solar e túnel, show de bola. Top pra caramba. Teto solar e túnel, show de bola. Teto solar e... Obrigado.